Eu não sei que eu gosto de botar bem, eu estou aqui no hospital, estava impondo as mãos, acabando de ouvir um milagre, um testemunho, entrou alguém que eu não sei quem era, veio por trás, fingindo, passou na imposição e deu uma facada no pescoço, ou uma navalha, não sei, mas fiquem tranquilos, tá? Ele só vai quando Deus quer, quando Deus não quer, não vai. E eu volto aí para vocês, para abençoar vocês lá, em nome de Jesus, olhem por mim. E que Deus abençoe vocês e abençoe também, perdoa a pessoa que fez isso, que ela carece de perdão, de misericórdia de Deus. Não sei quem é, mas já está perdoado, em nome de Jesus, está abençoado, e quem mandou também, está perdoado e abençoado. Fiquem com Deus e que Deus abençoe, dê saúde, dê saúde, dê saúde, dê saúde, e se Deus quiser, eu volto para vocês, se Ele não quiser, não tem problema para mim. Mas eu creio que Ele quer, tá? Eu passei por muitas histórias, mas piores, já venci, já foi dado aqui os pontos, foi feito o trabalho do médico, está nas mãos de Deus, tá? E eu amo vocês, em nome de Jesus, fiquem com Deus, fiquem em paz. Fiquem com Deus. Igreja, aí nessas horas você não pode ficar batendo palma não, você bate palma, aí você não escuta o que o homem de Deus está falando. Você pode ver que ele chama atenção muito com relação a isso, prestar atenção no que o homem de Deus está falando. Em algum momento você se perdeu.